Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao jogo novo The Fate of Baldur. Isto é uma versão playtest do jogo, ou seja, o jogo oficialmente ainda não saiu, podem também chamar um acesso antecipado. Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo, mas do que é que se trata The Fate of Baldur? Bem, nós neste jogo vamos juntar-nos aos Vinkings em uma aventura épica de defesa de torre. Nós temos que vender, neste caso, a nossa nave contra chefes míticos enquanto extraímos recursos e aprimoramos habilidades. Este jogo pode ser jogado sozinho ou podem jogar com amigos no modo cooperativo online. Eu não tenho muitos amigos, por isso eu vou jogar no modo sozinho e talvez experimente o modo online. Ainda não tenho a certeza. Mas se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e não te esqueças de subscrever se fores aqui novo. Por isso, gamers, sem mais demoras, vamos aqui começar um novo jogo em The Fate of Baldur. Vamos a isso. Quando começamos os jogos, nós vamos poder escolher quatro classes. Aqui temos a Berserker. A classe Berserker empunha uma poderosa espingarda e um enorme martelo de duas mãos que depois vamos ter aqui outros ranks. A nossa segunda classe vai ser o Ard. A classe Ard empunha um rifle de alta precisão e uma espada extremamente afiada. Eu já joguei com o Ard e sinceramente jogar de Sniper não dá lá muito jeito quando os mapas são realmente pequenos. Depois temos o Ninjgr, ou Raya que isto chama. A classe empunha um rifle de pulso de alta velocidade e uma picareta dando ênfase à velocidade e aquisição de recursos. E por último temos o Smidre. A classe Midra luta com uma poderosa lança-foguetos e um pesado machado de duas mãos. E claro, eu vou para esta porque me parece ser bem interessante jogar com esta. E se eu vier aqui a aprimorar, não posso ainda fazer muita coisa porque acho que não tenho pontos suficientes para poder aprimorar. E também outra coisa que podemos ver é a Wikipedia que é basicamente informações sobre os tipos de inimigos que iremos encontrar chefões, tipos de torres, efeitos e algumas dicas. O jogo em si é muito fácil. Nós temos sempre um tempinho antes da Horda chegar. Nós podemos, claro, conseguir avançar logo sem ter que esperar pela Horda. Mas agora, o que nós vamos querer encontrar vai ser uns cristais azuis. Esses cristais azuis aparecem ali em cima. Agora há ali aquele 53. É o número de cristais que eu tenho que é para depois poder construir torres para defender aqui a nave. Estes cristais azuis aqui no chão é o que nós queremos apanhar. Por isso vamos ali aqui umas marteladas e apanhar uns quantos. Nós temos bastante tempo entre Hordas de Inimigos. Por volta de 2 minutos ou 1 minuto e 50, se eu não me engano. Por isso existe muito tempo aí vendo os recursos. Porque os recursos voltam a reaparecer passado um bocado. E quanto mais nós avançamos na história, chamemos-lhe assim, mais nós vamos poder construir. Porque além destes cristais que nós temos aqui, depois iremos ter outros cristais. E se eu vier aqui no modo de construção, podes ver que este vai requerer 23. E quando nós passamos, por exemplo, para este nível, nós iremos desbloquear esta aqui, que vai ser preciso uns cristais azuis. Agora, nós também recebemos cristais conforme o tempo vai passando. Eu agora tenho 21 e passou para 22. Porque lá está. Nós recebemos uns quantos de vez em quando. E também sempre que passamos cada ronda, nós iremos receber uma recompensa. E isto aqui é a base que nós temos que defender. Uma coisa excelente que nós podemos utilizar é que cada vez que nós vivemos aqui, nós estamos numa área de cura. Por isso é um sítio bom para enfrentar o inimigo. E claro, vou já puxar do meu rocket. E tenho estas duas aqui para me ajudar a proteger. Eu acho que o rocket é um bocado injusto. Mas, gamers, atenção. As munições não são infinitas. Não, 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 não. As munições gastam-se. Nós temos que apanhar estas caixinhas para podermos receber munições. Porque podemos ficar sem elas até durante um ataque de horda. Agora, eu quero construir a próxima aqui mesmo. Vai ficar aqui ao meio. E agora, eu não preciso me curar, mas vamos passar por aqui. Porque aqui cai a recompensa. Que muitas vezes é cristais. Ou então pode ser munições. Quantos cristais? 11 cristais. O que me permite construir mais uma turret. Vamos lá aqui construir. Outra coisa que tu podes fazer. Tu podes chegar aqui à turret. Entrar no modo construção. Podes consertar ela. Podes reforçar ela. Ou podes remover a turret. Por agora, eu não quero fazer nenhum destes. Era só para demonstrar. E normalmente aqui, quando temos pontos, podemos então passar de nível. Vamos lá. Próxima horda de inimigos. E agora já venho com um inimigo ali mais forte. Uma dica que eu posso dar. Não ataque os inimigos assim que saem dali. Porque eles têm uma certa proteção à volta deles. É basicamente, são imunes a dano. Enquanto tiverem aquela proteção. Que é quando eles se afastam. Um pouco chitnada do portal. E acho que... Acho que esperei o rocket contra a porcaria da... Da árvore. Tu sabes que podes passar de nível. Ou melhorar uma habilidade. Quando isto acende. Se temos a habilidade de aprimorar a vida máxima. Aprimorar o dano da arma corpo a corpo. Aprimorar o dano da arma de longo alcance. E a velocidade com a qual nós nos mexemos. Mas também existe um botão de correr. Por isso eu vou aprimorar o dano. Que eu faço com a minha arma principal. E agora vamos partir aqui isto. O que me vai dar alguma munição. Boa. Que eu não tenho quase nenhuma. E também vai me dar quase o suficiente para construir outra turret. É só esperar um bocadito. Já temos ali. Vamos construir esta turret. E agora vamos avançar então com a horda. Isto normalmente são 5 voltas na horda. E na última tu tens então o chefe mítico. Para tu poderes enfrentar. Eu queria ver se apanhei eles todos na área. Porque estar a apanhá-los assim individual. É gastar rockets basicamente. Lá está. Ui uma caixinha. Ok ok. Vamos aqui agarrar as caixinhas. Muito bem. E tumba mesmo pelas costas. E claro atingi-me foi a mim mesmo não é? E matei-me a mim mesmo. Jogador Plays foi abatido por... Jogador Plays. Magnífico. Mas também foi numa altura em que estavam todos mortos. Por isso... Já calhou bem. Vamos lá pôr aqui mais uma turretzita. E agora vamos lá abrir a caixinha das nossas prendas. Que é para ver se me dá mais cristais suficientes. Para construir mais uma turret. O que dá mesmo. Não posso passar de nível por agora. Lá está. Aquela camada azul que eles têm ali à volta. E há normalmente não vale a pena disparar para eles quando eles têm aquilo. Porque realmente eles não vão sofrer mesmo dano. Vão ficar nulos de dano. E embora lá... Isso mesmo. Juntem-se todos. As turrets em si não fazem há muito dano. Que elas dão só um tirinho de cada vez. Não são automáticas. Não é? Não dão... Ali... Tá, 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 tá. Não. Infelizmente não estão. Credo. Estes largaram munições. Que foi uma coisa doida. Acho que nunca recebi tanta munição. A experimentar o jogo como agora. Por isso. Vamos pôr aqui outra turret. E vamos ali buscar já o nosso próximo prémio. E acho que vai dar para duas turrets. Porque eu vou deixar juntar um bocadinho. E tu podes juntar um bocadinho. Temos 2 minutos e 30 para juntar. O que é que nós vamos pôr? Esta aqui podes ver que eu já não posso pôr novamente. Por isso eu se calhar vou aumentar agora a vida máxima. Eu não sei se calhar quantos pontos é que é preciso para chegar ali. Ou quantos inimigos é que é preciso derrubar para chegarmos ali. E lá em cima no tempo da horda podes ver os dois inimigos únicos. Que vão aparecer nesta ronda. E credo cada vez também são mais uns pequeninos. E lá está o guardião da pedra solar. O grande grande chefe. Eu vou tentar por agora poupar munições aqui. Porque realmente para o grandalhão vamos precisar delas. Ou pelo menos apanhar mais. Porque enquanto nós estamos... Oh credo eu não posso é deixar claro. Que eles também se aproximem da minha torre. Mas apanhar munições vai dar imenso jeito. Vamos só aqui gastar uma ou duas vá. Porque eles também irão largar mais. Não é? Isso mesmo. Venham até mim. Tão bem. Já podem me atingir à vontade aqui dentro. Porque aqui dentro eu estou a ser curado. Por isso eu só preciso de esperar por eles. Agora agarrar aqui as munições. Agarrar aqui isto à volta. Não. Querias não era? Querias me apanhar. Uau. Porquê que é que ele desviou-se do gajo? Ah ok. Se caralho é só quando aponta para o olho ou o quê? Mas aquilo desviou-se claramente dele. Ele também já não tem assim muita saúde. Já não vale a pena atacar enquanto ele está naquela fase. Por isso vamos aqui. Quando ele estiver bem perto. Ali naquela barrigona enorme. Quantas munições? Ainda tenho 5 munições. Vamos lá. Vamos lá. Mais um tiro. Já ele está basicamente morto. Tchau. Não. Ah. E morreu. Ah. A queda dele foi engraçada. E está feito. E agora que já concluímos. Podemos avançar então para a nossa nave. Também se quiser sair da partida. É só interagir com a nave. Que saís basicamente da partida. E automaticamente perdes. E agora posso aprimorar aqui algo. Neste caso eu já tenho estes 4. Se eu carregar e aprimorar. Vai-me aprimorar aqui esta parte. E agora no momento não posso aprimorar mais nada. Que eu veja. Deixa lá ver se eu posso escolher alguma coisa. Ah. Eu tenho total pontos. Tenho 15. Então eu posso sempre aprimorar. Aumenta a quantidade de munição levada para o combate. Entregas aéreas concedem recursos melhores e em maiores quantidades. Isto seria interessante. E acho que não posso pôr. Porque não tenho este item secreto. Enquanto eu não tiver estes itens secretos. Não posso aprimorar. Mas por exemplo reduz o custo de construção de todas as cores. Isto é muito interessante. Aumenta a capacidade de combustível. O que pode ser útil. E esta aqui. Não posso fazer mais nada. E para as outras vou precisar de item secreto. Por isso como vou precisar. Vamos cá aprimorar. E agora vamos voltar. E avançar para a próxima partida gamers. E estamos no cenário Jotunheim. Jotunheim. E agora temos então os tais cristais verdes que temos que partir. E os azuis. Aqueles verdes. Estes azuis. Vão-nos ajudar. Os verdes é para uma nova turret. Que é... Não me lembro do nome da turret. Mas eu já mostro. E os azuis é para a turret normal. Por isso vamos aqui partir uns quantos. Porque temos bastante tempo para poder começar esta partida. E temos aqui também um item escondido. Um item secreto. O que é este item secreto? Imunidade. Parece que apanhei uma imunidade. Se calhar. Ou não é. Se calhar o mais provável é que ela seja temporária. Neste cenário nós vamos ter inimigos a fazer spawn. De dois pontos diferentes. Um deles é aqui. O outro há de ser ali atrás. Ou ali à frente no mapa. Por isso o que eu vou querer pôr vai ser uma destas. Aqui uma Kraken. Vamos pôr. Aliás vamos proteger esta 3 aqui com a Kraken. E se der depois irei pôr à frente outros 3. Ainda tenho um quanto tempo para poder apanhar estas coisas. E estou a ver que existe outro item secreto ali em cima. Não sabia que existia aqui o item secreto. E que até se eu podia vir para aqui. Mas pelos vistos posso. Aumento de dano. Vai dar imenso jeito. E esta partida também está quase quase a começar. E eu posso colocar aqui outra Kraken. E agora tenho bastantes cristais azuis. Vou colocar aqui mais uma Terra de azul. E vou colocar outra aqui à frente. Já andei a espalhar umas quantas lá do outro lado. Mas quero pôr mais Terrets. E deste lado aqui nem sequer se chegou a aproximar da minha base. Devido ao número de Terrets que eu tenho aqui. Mas antes de avançar para a próxima fase. Eu vou abrir bem a minha recompensa. E vou pôr mais aqui umas quantas Terrets. Eu agora não vou andar a apanhar cristais. Porque nós recebemos sempre cristais. Quando partizamos. Só não percebemos é dos verdes. Mas os verdes voltam a fazer o spawn. Se eu andar aqui à procura. Provavelmente irem encontrar. E parece que as Cenas voltam outra vez. Pelo menos está ali outra vez aquela caixa. E neste cenário agora também nos vem um novo tipo de inimigo. Ali aquela que parece uma Águia. Ou Ari. Agora eu enquanto isso vou deixar aqui as minhas Terrets fazerem o seu trabalho. Já que estas coisas apareceram aqui. Eu tenho que apanhar. Para poder construir mais Krakens. E vamos lá ver elas a trabalhar. Os Krakens trabalham bem. Vejam bem. Quase nenhum deles está a passar pelos Krakens. É que nem mesmo os gajos novos passaram pelos Krakens. Oh credo. Mas aqueles ali. Bem. Aqueles passaram. Eu vou ter que aumentar a minha proteção aqui. Não é porque realmente podem ver que houve aqui um quanto dano já feito à minha nave. Por isso vamos tentar despachar estes gajos aqui. Enquanto isso apanho mais munições. Porque eu não tenho aqui nenhuma Terrets ainda a proteger a nave. O que vai mudar porque eu vou pôr. E agora vem lá dois gajos grandes que parecem que são feitos de pedra. E que belo tiro. Vamos lá. Outra vez no gajo de pedra. É isso. Fazer um bom dano. Que é para depois os Krakens os tentarem despachar. E acho que estes quando se morrem ficam mais pequeninos. E agora vieram três em vez de dois. Credo. Não interessa. E se recebam dano. Recebam bastante dano. Das minhas turrets. Obrigado. Já agora vamos lá ver o outro lado. Se existe perigo. Não. Parece que estão a morrer bem. Vamos lá. A última ronda gamers. Onde vai haver o chefe. O Farbolt. E parece ser uma espécie de gigante. Comparado com os outros agora. Ele vai fazer spawn dali. E provavelmente dali vem mais inimigos. Eu vou ter que tomar atenção um bocadinho à barra da minha nave. Porque claro. O meu objetivo principal. É tentar destruir o boss. O mais rápido que eu conseguir. E claro. Para isso vamos ter que ver. Se livra aqui de algumas das hordas destes. Apanhar as munições que eles vão deixando no chão. Bem. Deste lado. Bem. As coisas estão a ir. Mas eles estão-se a aproximar da nave. Ainda aqui uns quantos pequenos. Oh. Credo que aquilo foi um ganda calhau. Vamos só agarrar as munições. Porque eu estou um pouco mal de munições para já. E o gigante está aqui um bocado perto. Vamos lá tentar destruir eles. Ok. A nossa nave em si não ganhou ainda muito dano. Já recebeu algum. Mas nada de especial. Por isso vamos tentar atacar o gigante. E ver se eu não fico. Oh. Parece que aquela coisa que eu atingi fez-lhe mais dano. Está ali um na cabeça dele. Será que é possível atingi-lo? Pumba. E ah. Realmente recebe mais dano. Tem outro ali no braço. E eu não tenho munições. A sério. A sério que eu não tenho munições. Oh. Credo. Credo. Oh. Credo. Oh. Credo que o gajo ataca com a eletricidade. Isto podia haver uma espécie de loja. Para comprar munições nestes momentos. Não. Ok. E ah. Eu não faço quase dano nenhum nele. Ah. Está ali um coiso de munições. Gamers. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma muniçãozinha. Ok. Ok. Uma munição quer dizer que eu posso tentar-lhe atingir o braço. Eu não sei onde é que foi parar sequer. Que treta gamers. Viram bem. Viram a treta. Oh. Caraças. Ele ia me atacar. Toma. Toma. Na cabeça. Eu acho que ele vai utilizar ali o choque. Anda lá. Anda. Anda. Constrói uma dessas. Ok. Nós ainda temos pontos para construir mais uma. Enquanto estiver em cima dele. Vem. Vamos aqui tentar matá-lo. Oh. Credo. Oh. Ainda estou. Não. 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 Cuidado com a trevoada. E ah. Ali onde está o choque eu tenho que ter bastante cuidado. Não. Não. Não ataques isso. Ataca-me a mim. Faz-te um homem. Credo. Eu daqui não faço dano nenhum. Nenhum. Ok. Vamos lá tentar outra vez ver se isto corre bem. Anda lá. Por uma outra vez aqui em cima dele. E ah. Em cima dele. Eu realmente faço muito mais dano. Ah. Cai essa cabecinha. E está morto gamers. Boa. E apanhei o cajado. Muito bem. Show. Fora da minha nave. Vai-te embora seu animal. Está feita a segunda missão. Mas gamers. Isto então foi de feito. Oh Baldro. A versão play test. Do jogo. O jogo em si pode ser um bocado divertido. Mas para jogar sozinho. Pode-se tornar um bocado chato. Ter que andar de trás para a frente. Para estar a pôr tarras. Para estar a melhorá-las. Ou para estar a impedir inimigos dos dois lados. Por isso. Se tiveres a chance de jogar este jogo. Joga com amigos. Que vais. Isto não te vais arrepender. Acho eu. Mas o que é que tu achaste. Fate of Baldro. Diz-me nos comentários. Eu adoraria saber o que é que tu achaste. Claro. Se gostaste do vídeo. Não te esqueças de deixar o teu like. Não te esqueças de subscrever. Se fores aqui novo. E vê os links que estão. Fixados no comentário. Ou no topo. Da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso gamers. Continue a jogar.